A moda sem objetivos Moda sem objetivos Rai é fixe? Meu deus Os carinha toda hora que ele morre Ai ai Ah mano, mentira Mentira é só assistir A gente marca que eu to dando Quer dizer, a minha mira Sei lá Tá pesadona pra cacete Mesmo assim Ainda acerta um 360 Estranho O cara se esconde Olha como ele vem Pelo menos Agora deve mostrar Mexer na mira toda estranha Ó Sincronia Cara É só o bichão meme hein doido Hahahaha Dá uma Sugado Fala galera, beleza? Paulo aqui Jogando a 40 fps A primeira coisa que eu queria saber É a opinião de vocês A minha eu vou dando conforme vai passando o vídeo Porque Nossa Nossa mano que Se acerta esse segundo tiro o vídeo ia acabar aqui Deixa 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 Quebra O Pessoal Conseguiu jogar no play 4 E agora tá tendo a beta aqui no PC É Não só no PC né Pra mim no PC porque eu jogo aqui Mas beleza E eu queria muito saber a opinião de vocês Sobre esse jogo O que vocês estão achando Tanto Só quem pode ver Quanto pra Quem já jogou Ou tá jogando né no caso Conforme for passando o vídeo eu vou dando a minha opinião Mas A única coisa que eu posso dizer É que essa beta no PC tá bem quebrada mano Bem quebrada O meu jogo aqui no vídeo não deve dar pra perceber muito Ou as vezes dá né Geralmente não sei Não sei Mas meu processador tá dando bastante gargalo Nesse jogo aqui É E é estranho porque os gráficos são piores Do que o CodeMW E mesmo assim O desempenho tá bem zoado sabe Parece que eu tô jogando Warzone Sendo que os mapas são pequenos e não tem nem muito detalhe no mapa Tipo esse daqui não tem quase detalhe nenhum É tudo a mesma coisa um monte de pedra Então pra gravar vídeo até que dá Só que tipo Olha esse tiro que eu errei Meio que Seria um tipo de tiro que eu acertaria de boa Só que minha mira tá bem pesada Porque o FPS tá variando bastante Eu já tava pensando em fazer um upgrade no PC E como o jogo vai sair pra novembro Provavelmente até lá Eu já consigo dar uma melhorada Eu tava pensando em pegar um Ryzen Nossa mano tipo A minha mira tá muito pesada velho Tá muito pesada Eu tava pensando em pegar um R5 3600 Eu acho que seria um bom começo pelo menos Porque eu vou ter que comprar tudo novo né Basicamente tipo a placa mãe A memória RAM E o processador Porque eu uso um i7 de segunda geração velho Então qualquer upgrade que eu fosse fazer Eu ia ter que trocar de placa mãe entendeu Então eu acho que é melhor eu mudar pra MD Ai mano não sei se vocês já viram isso Mas meu Deus do céu Tá muito OP velho Esse slide tá muito OP Dá pra atravessar o mapa de boa Eu nem vou ensinar como faz Porque senão daqui a pouco vai tá cheio de cara fazendo isso Mas é basicamente dá pra você fazer um slide infinito mano ó Sério Mas é como eu tava falando Eu teria que trocar de placa mãe De qualquer jeito Se eu fosse fazer upgrade no PC Então eu acho que o Ryzen tá valendo bem mais a pena Do que tipo pegar um i7 Tá saindo bem mais barato né Tipo tá com custo benefício bem melhor Então eu acho que eu vou começar com o 3600 mesmo Aí eu já vou ter que pegar uma placa mãe nova E 16GB RAM Porque é DDR4 né Nem a minha memória RAM eu vou conseguir aproveitar Porque a minha é DDR3 ainda E eu não sei o que tá acontecendo aqui Não faço ideia porque essa Centrigan não tá atirando em... Ah tá agora tá Mano como eu tô vivo ainda na moral Mas é vamos ver como vai ficar daqui pra frente Tipo pra mim fazer vídeo até dá assim É não sei nem se eu cheguei a falar isso Mas é pra fazer vídeo até dá Só que pra mim ficar jogando Nossa mano Nossa não dá mano Porque tá muito pesada Eu não sei como eu consigo acertar tiro Porque basicamente a minha velocidade da minha mira fica A gente tá oscilando pra cacete Nossa olha essas hit markers mano Meu Deus do céu Quando eu vou atirar de pistola então fica pior ainda Eu dou os tiros tudo torto Caramba o cara caiu na baitzinha da granada mesmo E é horrível sabe Tipo se o FPS tivesse variando tipo do 90 pro 60 até ele iria mais assim Tá eu vou dar uma testada nesse modo aqui É um modo novo que eles colocaram Acho que é 12v12 né Já comecei com a partida meio começada mas beleza Comecei com a partida começada suave suave Esse aqui se chama de comentário 1010 Deixa eu ver aqui Eu não faço ideia pra onde eu tô indo É bem estranho jogar em mapa novo E nem encode novo Como ele vem hit marker né Essas hit markers não tem como mano Olha a paciência do maluco Ah pega de volta aí vai Meu Deus Granadinha tá OP pra cacete velho nesse jogo Eu ainda não tenho nada pra mirar rápido Mas até que tá mirando decente Eu só queria saber pra onde eu vou basicamente Ainda mais que chamaram o counter Counter rave Tá caí aqui Meu Deus O que que tá acontecendo Ah dá pra nadar aqui Uma escuridão debaixo d'água Eu que não olho pra baixo na moral Dá mó agonia mano O maluquinho passando pela line ali Como que sobe agora Ah tem umas paradinha Igual tem nos prédios do Do arzone né Seria muito bom Se eu tivesse conseguindo jogar 60 fps pelo menos Que aí ia dar pra mim Demorar um pouco mais Pra fazer upgrade no PC E pegar umas paradas melhores Mas pelo visto vai ser assim mesmo Tipo quando o jogo sair Não vai dar pra mim Continuar com esse setup sabe Minha voz tá dando crack Isso é louco Até que é interessante esse mapa Mas quando eu fico olhando pros lugares assim O bagulho fica caindo pra 40 fps direto Mano do céu Vou acertar uns no scope Muito cabuloso dessa zip Eu tô até vendo O carinha aprisando aqui Deixa eu ver aqui Tem saída? Não É cair direto na água Mas é assim Minha opinião Até agora Nesse jogo É que ele tá bem mais fluido Bem menos camper Até nesse mapa aqui Pelo que eu tô vendo É tipo Tá todo mundo correndo pelo mapa sabe E é uma coisa que você não vê na MW MW é todo mundo jogando mirado Parado Tudo bem que É uma beta aqui ainda né Mas Na MW aquela parada de Fazer kill montada É uma das coisas que mais Provoca a camperagem Porque todo mundo fica tentando liberar Camuflagem etc Nossa Mano O MW é o COD com mais camper que eu já vi Tá ligado? Mas é Eu tô gostando bastante do jogo As Sniper elas estão bem nerfadas Eu queria ter jogado com elas na Alpha Mas como eu não tenho o Play 4 Só que a parada de dar hitmarker no ombro Meio que não faz sentido sabe Porque É COD mano É COD tá ligado? Não é BF Por exemplo no Battlefield Se a Sniper matar com Headshot só Faz sentido porque lá os mapas são grandes E o time to kill é bem Nooo Caraca O time to kill lá é bem diferente Aqui você morre muito rápido Até que nesse daqui Você tá morrendo um pouquinho mais Demorado Só que mesmo assim Tipo quando os caras estão com a arma Cheia de attachment Elas já matam bem rápido tá ligado? Fica igual a MW E legal né Tipo eu peguei a triple kill da hora ali E mostra isso na kill camp Beleza Tenho esse modo aqui Que eu tava muito curioso pra saber É É um modo que é bem parecido com O War Do COD World to War O único COD que eu tomei ban Na minha vida Foi World to War Nossa Eu tomei ban só por jogar de Sniper Não foi Por hack nem nada É que lá os servidores são Tipo Dedicados sabe E os Donos dos servidores são tudo Tiozão Nossa Já comecei pegando triple kill Aí já viu né Quando o tiozão tem O domínio do server Aí ele expulsa por qualquer motivo Ah tá me matando de Sniper Eu vou expulsar aqui Qualquer dia eu faço Um Um vídeo de World to War É um trava-língua do cacete Não sei nem se tá É Audível o que eu tô falando aqui Mas é o COD World to War Meu Deus do céu É muito trava-língua pra mim E esse modo Tá igualzinho Pelo que eu tô vendo tá igualzinho Spawn trap Tá ligado Nossa muito bom mano Eu tenho um carinha lá no fundo Eles tão saindo tudo lá do fundo Mano a minha mira tá muito pesada véi Nossa que fios Eu queria muito estar jogando 60 fps pelo menos Tá mas vai acabar Pô entrei na partida quase acabando já Todo mundo na minha frente Mas beleza Pô gostei bastante desse modo Acho que vai ser muito bom pra pegar clip Mas é eu acho que eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Dá uma olhada se não vai ter vídeo amanhã Eu tava querendo fazer vídeo Todo dia nessa beta Só que eu acho que eu não vou conseguir com esse lag né Mas no geral é isso mano Muito obrigado mesmo Até a próxima Fiquem com Deus